Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um review dessa bonequinha aqui, a Baby Alive Star Besties, que eu comprei pra minha filha, eu comprei na promoção da Amazon e ela custou 58 reais, saiu por 58 reais pra mim. Na verdade, ela tava custando 78 na promoção da Amazon, da Black Friday, mas como tinha aquela roleta que a gente podia rodar e ganhar algum prêmio, eu rodei aquela roleta e ganhei um cupom de 20 reais, então saiu por 58. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Ela vem nessa caixinha aqui, nessa embalagem, e é interessante, gente, porque eu já tinha visto essa boneca no shopping aqui, e fica essas embalagens assim lá no shopping, né, a bonequinha aqui, e no shopping ela fica assim, aberta, então eu sempre falava, nossa, mas pega poeira, todo mundo vem, mete a mão, e quando você compra na internet, na Amazon no caso, ela vem num plástico, tá? Ela vem aqui dentro, mas tem um plástico protetor. Acho que no shopping, nas lojas assim, eles tiram o plástico pra colocar lá na prateleira, pra ficar mais bonito, só que acaba, né, que todo mundo mete a mão e às vezes pega poeira, enfim. Deixa eu mostrar então tudinho pra vocês, ó, ela vem aqui, então essa é a caixinha dela, vou mostrar os acessórios. Queria mostrar que ela é menorzinha do que as outras Baby Alive, eu tenho duas aqui pra comparar pra vocês. Essa daqui, ó, que é a Sunset Style, tá? Ela tá sem a roupinha, tá sem o sapato, enfim. Mas se você ver que essa que eu comprei agora, olha, ela é um pouco menor que essa aqui, e tem também a outra que é um pouquinho maior, que é a Baby Alive Hora do Suco, também, que todas essas outras duas que eu mostrei tem review aqui no canal, tá, gente? E essa daqui é a Hora do Suco, também, ó, você vê que ela é menorzinha, tá vendo? Ela é uma boneca um pouquinho menor do que essa tradicional aqui, né? Mas ela é mais barata também, tá? O preço dela é mais barato do que aquela lá. Então vem a boneca, ela é muito linda, gente. Essa sainha, ela solta, tá? Essa sainha dá pra tirar. É toda cheia de estrelinha, brilhosa. A bota não sai, a roupinha de baixo não sai, tá? Essa aqui, a única coisa que sai é a saia, tá? Esse negócio do cabelo, eu também acho que não sai. Ela tem o cabelo aqui, ó, só essa parte aqui, que é cabelo mesmo. Aqui é só um, né, um plásticozinho assim, enfim, normal, tá? Mas ela é muito bonita e tem de outras cores, tá? Tem essa aqui, que é com esse cabelo rosa e azul, mas tem outras também, tem de outras coisas. Aí os acessórios que ela vem. Ela vem o pente, pra pentear o cabelinho ali. Ela vem isso daqui, que é tipo, talvez um negócio de... A minha filha diz que é mamadeira, e dá a mamar pra ela. Parece um negócio meio de poção, porque ela é meio mágica, meio estelar, né? Um negócio assim, mas enfim. Vem isso daqui, que é a mala dela de viagem, tá? Porque, ó, ela é uma exploradora aí, ó, ela viaja pelo espaço, tá vendo? Tem negócio de foguete, de estrelas, olha, tudo coisa bem de espacial, tá? Então, aqui vem a mala. Essa mala abre, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque eu estou só com uma mão. Não vou conseguir abrir, mas ela abre, tá? Ela abre, dá pra colocar coisas ali. Inclusive, dentro dela vem isso aqui, que é o passaporte, ó. É um passaporte, tá? Dá pra ela ir pro espaço. E vem uma cartelinha de adesivos, tá vendo? Isso aqui são adesivos, olha, de espaço. Que você pode usar pra enfeitar a mala e também a coisinha aqui. Eu não usei, minha filha não quis botar os adesivos. E também, quando tem esse negócio de adesivo, a gente bota o adesivo e depois ela quer tirar. Aí, às vezes, rasga. Então, eu prefiro nem botar. Mas vem os adesivos, tá? Então, é isso, gente. Ela senta, tá? As perninhas mexem, os bracinhos mexem. As perninhas também, eu tô com a mão, mas... Enfim, deixa eu tentar virar ela aqui. Ela senta, gente. Ai, meu Deus. Só com a mão, ela é terrível, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ela senta bonitinha, ó. Ficou sentadinha. A cabeça vira também. As mãozinhas mexem. Enfim, gente. Esse é o review de hoje, então. Deixa eu voltar as perninhas dela pro local original. Ai, eu tô só com uma mão, porque eu tô segurando o celular, gente. Não deu não, mas enfim. Essa daqui, gente. Essa, então, Baby Alive, que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau.